Nós controlamos a nossa nação, porra! Vocês não têm o poder desse país! E se tem um momento que chegou a hora de vocês saírem, de vocês pararem com o roubo, de vocês pararem de tirar aquilo que é nosso, pra colocar nos próprios bolsos e nos bolsos daqueles que já deitei milhões, vocês vão tomar no cu! Porque o povo brasileiro não mais vai ficar calado! O povo brasileiro não mais vai ficar sentado na porra do sofá! A gente vai pra rua! E que esse momento, esse momento será lembrado por vocês, políticos cafajestes, como um momento que nós mostramos a nossa força, que nós mostramos que isso que tá acontecendo agora se repetirá, e que cada ação que vocês vão tomar a partir de hoje, vocês vão ficar com o cu trincado, pensando que nós vamos poder ir pra rua de novo! Não ficaremos mais calados! A mídia não controla mais esse país! A internet tá aí pra resolver! A gente não vai mais ficar na mão de vocês, filhos da puta! O país parou! Centenas de milhares de pessoas protestando foram às ruas em diversos estados. São Paulo, Minas Gerais. Mais de 20 mil pessoas ocuparam as ruas de BH nesta segunda-feira. O motivo era a continuação do segundo dia de protestos pela redução da tarifa no transporte, para o direito do estudante ao passe livre e as críticas ao dinheiro investido na Copa. Os manifestantes saíram da Praça 7, no centro, e seguiram até o Mineirão. Houve confronto com os policiais próximo ao campus da UFMG. Os PMs fizeram uma barreira para impedir que os manifestantes avançassem rumo ao estádio. Em Brasília, os manifestantes se reuniram em frente ao Museu da República e caminharam em direção ao Congresso Nacional pelo Eixo Monumental. Todas as faixas da avenida chegaram a ser interditadas. As reivindicações são diversas, entre elas a PEC 37, que limita o poder de investigação do Ministério Público e está em tramitação na Câmara. Alguns manifestantes invadiram o espelho d'água e molharam os policiais. Em outro momento, eles conseguiram invadir a Marquise do Congresso. Após negociação, o grupo deixou o local descendo a rampa do Palácio. A Polícia Militar estimou em mais de 5 mil o número de participantes da manifestação em Brasília. Quem tentou sair do trabalho e chegar em casa cedo, pelo transporte público, não teve muita sorte. Aqui na Presidente Vargas, por exemplo, onde eu estou nesse momento, ônibus parado, completamente sem motoristas, que ficaram do lado de fora, esperando o tumulto acabar. Se for para melhoras, né cara? Se for para melhoras, vamos ver o que vai acontecer, o que pode acontecer. Mas, está um caos, está um caos. Os manifestantes pintaram os rostos, levaram cartazes, juntos fizeram diversos hinos em homenagem ao país. O que começou com um protesto pela redução do valor das passagens do transporte público, acabou ganhando adeptos da saúde, segurança e até do corpo de bombeiros. O povo está cansado de corrupção, o povo quer uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma segurança pública de qualidade. Estamos todos em busca de dignidade, só de ser tratado com dignidade. Não tem vagabundo, é tudo estudante, trabalhador, por causa de 500 anos de exploração. Não é só por causa de 20 centavos, é por causa de uma história, uma história de roubo e corrupção. Cadê todo mundo? Sou mil, 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 cadê todo mundo? Valeu, valeu